é muito bem olha só já noite de natal e aqui também a gente está mostrando o natal ecológico aqui do natal ecológico do inasa olha só gente que legal aqui na veneza também olha peças que iriam para o lixo se transformam também essa árvore que inclui foi enfeitada só com material a remetem ao natal né seja tudo material reciclável também garrafas pet pneus foram transformados olha só e deram lugar aqui é o papai noel aqui mais do lado aqui a gente tem um o presepe também olha só que massa que legal o que é o natal ecológico do inasa as peças são reaproveitadas tudo isso iria para o lixo e eles deram uma usabilidade uma utilidade voltada aqui para o natal tudo garrafas pet aqui olha e aqui esse presepe é muito legal muito bom é muito bom muito bom o inasa também colaborando com o meio ambiente né tudo isso aqui é colaboração também com o meio ambiente você fazer um uso criativo um uso criativo do material que iria para o lixo né levando alegria natalina também a gente vem para cá o nome natal ecológico fica exatamente aqui uma placa aqui uma placa aqui pede para que a gente respeite mais o meio ambiente aqui temos o papai noel também o seu trenó tudo com material reciclável né tudo com material reciclável né tudo gafas pet ali muito legal muito legal aqui ó aquelas rodas de calota de carro também dá para enfeitar aqui garrafas pet também sendo usadas muito bom muito bom e aqui a gente fecha com essa casinha toda em garrafas pet pintada de vermelho né vermelho e branco dando aí uma cara do inasa e é isso gente o inasa sempre colaborando aí com o meio ambiente olha só aqui olha aí está bem decorado aqui mesmo esse é o natal ecológico do inasa também aqui no parque balneário veneza bem ao lado do espaço kids o espaço kids fica ali do lado até atrás muito bom parabéns parabéns